Entrego meu coração, confio em tuas promessas Todos os meus medos e temores Meu Senhor, te darei o meu melhor Cantarei pra ti louvores Teu amor é tão imenso Entrego a minha vida em tuas mãos Reina, reina Sobre mim o teu Espírito Reina, reina Sobre mim o teu querer Entrego meu coração Confio em tuas promessas Todos os meus medos e temores Meu Senhor, te darei o meu melhor Cantarei pra ti louvores Seu amor é tão imenso Entrego a minha vida em tuas mãos Entrego a minha vida em tuas mãos Reina, reina Sobre mim o teu Espírito Reina, reina Sobre mim o teu querer Reina, reina Sobre mim o teu querer Reina, reina Reina, reina Sobre mim o teu querer Reina, reina Reina, reina Sobre mim o teu querer O teu querer Sobre mim O teu Espírito Reina Reina Sobre mim O teu Espírito Reina Reina Sobre mim Frank é um viúvo que tem oito filhos. Quando ele reencontra Ellen, sua namorada da adolescência, os 30 anos em que não se viram somem imediatamente. Ellen também é viúva e tem dez filhos. Sem contar a ninguém, eles decidem se casar. Mas as famílias não conseguem se entender, principalmente pela diferença da criação que cada grupo recebeu. Enquanto que uns são disciplinados, para os outros não existem regras. Com isso, os filhos de Ellen não gostam de ter que dividir a mesma casa com um bando de arrumadinhos, enquanto os filhos de Frank não gostam de ter os bagunceiros ao seu lado. Tentando resolver os problemas, Frank e Ellen criam um plano que fará com que todos tenham que trabalhar juntos. Curta na tela os seus, os meus e os nossos. Muito legal esse filme. Antes do nosso curta na tela, você ouviu Michele Mendes cantando a música Reina, do CD Reina. E durante o louvor, você acompanhou os contatos da Michele no vídeo. Michele, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço, o prazer é todo meu. Eu sou muito abençoada quando venho aqui. Sempre tem um bate-papo que a gente acaba aprendendo. A vida é de aprendizagem. Por isso é que a gente vai hoje conversar sobre essas brigas, esses conflitos entre os filhos. E aí, como resolver? Com a gente, Ivânia Guatimozin, psicopedagoga, e Jaqueline Oliveira, psicóloga. Então, Jaqueline, no bloco anterior a gente estava pensando juntas sobre como utilizar esse movimento do conflito para, de repente, trabalhar ali uma oportunidade de poder melhorar a comunicação entre os filhos, poder fazer um entender o outro, as diferenças um do outro, poder, de repente, promover ali o hábito de um relacionamento mais estreito entre os irmãos, enfim. Agora, é legal, a gente também estava falando, que é legal entender a origem desses conflitos, né? Para poder atuar com mais eficiência. Acho que é a observação, né? Acho que, primeiro de tudo, tem a individualidade, né, Vânia? Até usando um pouquinho que a Michelle falou, né, uma filha de 16, a outra de 6, será que essa filha de 16, ela não quer um momento também só dela, com a mãe? Né? E aí, é importante também observar o que que essa briga quer dizer, né? O que é que isso significa, né? Agora, eu vejo, assim, um ponto muito importante nesse relacionamento, nesse conflito. Eu tenho quatro filhos, nós temos quatro filhos, eu e meu marido. Eu, nós nunca permitimos que essa briga não fosse resolvida entre eles, ou entre nós, né? Então, assim, eu vejo que numa família tem que haver hierarquia. E essa, nós vivemos um mundo que parece, às vezes, que uma democracia, que as pessoas não têm limite, né? Então, as pessoas confundem não ter limite com ser, né, liberal e conviver num meio de respeito. Então, eu vejo assim, a família precisa ter uma autoridade, precisa impor seus limites, e dentro desses limites, a desculpa, ela demonstra o quê? Respeito um para o outro. E entre irmãos, precisa haver respeito sempre, né? Então, é fundamental que a mais velha peça desculpas para a mais nova, e que a mais nova aprenda a pedir desculpas, porque nesse ato, uma já vai naturalmente ensinando a outra, né? E os pais também aprenderem a pedir desculpas para os filhos, porque nós também erramos. Às vezes, nós somos, desculpa, agressivos por questões nossas, e somos agressivos com eles. E às vezes, as brigas, como você disse no primeiro bloco, elas são um reflexo desse conflito que está entre os pais, e que eles não estão assumindo, e que precisam assumir. Nós estamos sendo muito hostis uns com os outros, nós estamos realmente aqui, não estamos tão tolerantes à frustração, então a gente está o tempo todo com rixas, com palavras ácidas e... Atitudes, né? E outra coisa, a gente sabe, assim, nós vivemos um momento onde as famílias têm muitos movimentos, né? Então, assim, eu, vamos supor, não é o meu caso, graças a Deus não é o meu caso, eu não sou contra, eu estou num outro casamento, vamos supor, né? E eu preciso antes estabelecer uma forma de harmonia entre aquelas pessoas que chegaram novas, né? Porque isso pode gerar um conflito de briga, de desacordo, de desunião, e aquele relacionamento não acontecer da forma que deveria ser. Isso é legal porque a gente precisa se dar conta, não apenas da briga, do conflito entre os filhos, mas o que é que está levando aquelas crianças a estarem tão impacientes umas com as outras, aqueles filhos estarem tão impacientes e intolerantes uns com os outros, tão hostis uns com os outros? Por exemplo, se é uma questão de idade, diferença de idade, como a Michelle colocou, poder olhar, poder fazer com que cada um consiga se olhar a partir do outro, digamos, a menor poder enxergar que a maior já é adolescente, vai chegar lá, e é diferente a adolescência, a maior olhar a menor com o olhar daquele olhar que ela já teve, infantil, que queria uma atenção mais especial, então é legal fazer com que nesse momento um filho se coloque no lugar do outro, para que esse perdão, esse momento de perdão seja legítimo. Aconteça realmente. É, não seja algo que eu tenha que fazer porque o meu pai está mandando eu fazer. Exatamente. Mas porque eu estou entendendo, às vezes isso não vai acontecer de repente, vai ser um processo, um trabalho, porque educar dá. Com certeza. Dá trabalho. Mas você já pensou nisso, Michelle, nesse movimento de cada uma olhar pelo ponto de vista da outra? Na nossa casa, tem uma palavrinha assim que eu acho que o Brasil, a humanidade deveria usar, que é respeito às limitações. Então, assim, se uma tem 16, a de 16 acha que ela é mãe da de 6, porque veio, pegou no colinho, fez chameguinho, então ela tem essa coisa de mãe. De autoridade. De autoridade, né? E eu converso, não, filho, olha, é sua irmã, você pode se ensinar aquilo que você já passou, você pode se ensinar, mas graças a Deus na nossa casa, nosso lar cristão é muito importante. A gente se depara em lares, assim, totalmente destruídos, porque não existe respeito, não existe o Espírito Santo para nos conduzir a ensinar, porque, como vocês estão falando, a pastora está falando, vocês, né, que têm mais conhecimento dessa área aí, né, quando o Espírito Santo atua numa família de um lar cristão, a gente tem, a nossa mente abre de uma forma que a gente passa a enxergar um filho não como o nosso, né, que eu acho que o grande erro do pai e da mãe é achar que é dono do filho e não cria o filho com aquele respeito entre o irmão. Olha o teu irmão como uma pessoa, né, não olha como rival. Eu já me deparei, infelizmente, com uns lares, assim, em que a própria mãe, sem querer, colocava uma rivalidade entre os irmãos. Aí tu colocaste um ponto fundamental, porque quando a gente começa a desconfiar que nós é que estamos sendo os causadores daqueles conflitos, nós precisamos pensar melhor, porque, na verdade, na maioria das vezes, somos nós mesmos os causadores daqueles conflitos. A forma de falar. A forma de falar, a forma de agir, a forma de fazer as cobranças entre um e o outro, as diferenças que a gente... Às vezes o bullying, o bullying, muitas vezes, ele parte da nossa própria casa. Quanto nós praticamos o bullying dentro de casa? Na hora de... Na sala de aula, que você vai se refletir na sala de aula, às vezes é o próprio professor que está praticando o bullying. E até o que a Márcia colocou, né, de se colocar no lugar do irmão, o pai também tem que se colocar no lugar do filho, né. De que forma, o que ela está pensando? Por quê? Colocar as consequências, né. Isso é muito importante, porque, olha só, você como psicóloga entende o papel da escuta, né. Então, assim... Isso é importante. É muito legal que esse pai e essa mãe ajudem a que cada um consiga ouvir o outro. Não, espera, deixa o teu irmão falar. Porque a forma dele se colocar no lugar do outro é ouvir o posicionamento dele. Não é para isso, Jaqueline? Exatamente. Até como pais, né. A gente briga, os irmãos estão brigando. E a gente quer fechar a briga brigando, né. E aí, como que é isso? A gente está reproduzindo o tempo inteiro o ciclo, né. E agressão gera agressão. E aí, isso se configura nesse lar e é muito complicado rever essa situação, né. E assim, não vou dizer que não é impossível, né. Mas é mais complicado. Então, vamos lá. Depois que está instalado esse conflito diário, é um ciclo que parece que se tornou comum. De novo, de novo. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui em posturas mais assertivas diante daquilo que a gente está vendo cotidianamente em casa. Em primeiro lugar, é pensar assim. Tá, podemos começar de novo. Temos aqui, hoje, uma oportunidade de começar de novo e fazer diferente. Então, vamos tentar ouvir mais uns aos outros. Exatamente. Vamos tentar não usar, quando queremos explicar o que estamos sentindo, não usar isso, essa fala, para ofender o outro. Diga como você se sente. E não ofenda o outro, mas diga como você se sente. Ah, olha, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo, assim, ofendido. Agora, se você começar a tentar explicar para o outro, assim, olha, você me ofendeu, você falou isso, você falou isso. Não vai criar uma solução, mas vai criar... Novamente, vai gerar um outro nó. Então, tem que explicar para os seus filhos como é que os conflitos podem ser resolvidos. Jaqueline, você que é... Estou falando isso porque eu sou psicóloga também. Então, a gente está na caminha de poder tentar ajudar aqui essa querida Vânia, que é psicopedagoga. Com certeza, com certeza. Assim, esse lugar de poder mostrar para o outro como é que eu me sinto, também é importante. Sim, até como mãe, né? Ah, meu filho, olha, eu fico nervosa de ver vocês brigando. A mamãe não quer que vocês... Vocês são amigos, né? Os amigos brigam, né? Se enfrentam, né? Não é assim que a gente tem que lidar, né? Mas mostrando a consequência disso. Os irmãos têm que manter, né? Respeito um ao outro. A mamãe também não pode brigar, né? Então, a gente tem que dizer o que está realmente sentindo, né? Agora, Vânia, ela falou uma coisa... A Jaqueline falou uma coisa também super relevante, porque a gente está aqui na caminhada de pensar soluções para esses conflitos, né? Então, assim, é... Tentar solucionar uma briga com outra briga. Ah, isso... Não funciona. Tu só vai gerar mais conflito. Tu não vai conseguir resolver nada. E... Agressividade, né? Agressividade, ela... Qual é o retorno da agressividade? Embota, né? É agressividade. Aí a mãe chega às vezes e diz assim... Eu não sei por que ele está agressivo na escola. Ele morde, ele bate, ele chuta, ele fala palavrão. Então, ele é a forma como ele descobriu de reagir. É essa a forma. Porque ele, de alguma forma, está vivendo isso aonde? Na casa dele. Isso vai aparecer no comportamento. Isso vai aparecer no comportamento dele, na escola, no convívio social, com os irmãos dentro de casa. Então, assim, é muito incrível como tudo é gerado dentro da nossa família, dentro da nossa casa. A partir desse convívio diário que a gente procura ter. Então, se as brigas podem ter origem dentro da própria casa, a solução para esses conflitos também podem estar dentro da própria casa. Estão dentro da nossa casa. É legal porque a gente pensa assim... Não, a solução para esse conflito está fora. Não, está aqui dentro. Márcia, às vezes está fora, porque tem tantos meios agora, por exemplo. Não, eu digo assim, está fora no sentido da colaboração, né? Não, claro. Mas eu quero dizer o seguinte... Dos próximos ali. A gente pode pegar... Desculpa eu ficar falando junto com a gente, me perdoa. Mas a gente pode pegar esse gancho e até dizer o seguinte... Nós vemos um momento em que tem tantos meios... Olha, nós estamos aqui... Eu sou mãe, mas eu sou professora de música, eu sou psicopedagoga, eu faço um trabalho de procurar amenizar esses conflitos. Ela é psicóloga, tu também és, ela é cantora, é cristã, ela faz um trabalho com famílias. Então, tem vários meios, nós não precisamos estar vivendo esse conflito o tempo inteiro. Se eu posso buscar uma ajuda também, se eu não estou conseguindo ir sozinha. É legal, é legal pensar assim, que é importante pedir ajuda. Muito importante. Mas não esquecendo que muitas vezes a gente fica procrastinando, postergando soluções, porque a gente não quer usar as ferramentas que dentro de casa a gente já tem. É legal, peça ajuda sempre, como a Vânia está orientando aqui, vá buscar a ajuda que você precisa sempre. Na igreja, uma palavra amiga, um amigo, não é? Entretanto, é muito importante que você entenda assim, o perdão não está fora, está dentro. O amor não está lá fora, está aqui dentro. E esse caminho é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que quem tem que dar o primeiro passo é sempre o outro. Mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Então, assim, se é para a unidade da tua família, o que é que precisa ser feito? Tem que dar o primeiro passo? Então eu vou dar. Tem que começar de algum lugar? Então comece de mim. E é tão interessante que a gente vai ver colaboração nesse processo. E o nosso objetivo aqui é dizer que tudo aquilo que você já tem feito é o melhor que você pode fazer. A gente não está desaprovando, não. A gente só está querendo que você se fortaleça e veja que tem solução, sim. A gente vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.